All you people in the house, get up and scream and shout Say hey, 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 hey Prazer, eu sou a surtada E as bichas o brega Eu cheguei muito pintosa, não desci do salto Linda e maquiada, hoje eu saí do armário Pura purpurina, uma bicha me tornei Ah, hoje eu me revelei Mamãe, sou gay Mamãe, sou gay Me arretei, me revelei Mamãe, sou gay, gay, gay Me arretei, me revelei Mamãe, sou gay, gay, gay Deixa de caô, que as bichas agora vai mandar o passinho Talê, 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 talê Não quer mais, né? Talê, 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 talê Agora bota a mão no joelho Joga teu popo, sal, joga aqui, joga teu popo, sal Joga teu popo, sal, 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 sal Joga teu popo, sal, joga teu popo, sal Joga aqui, joga teu popo, sal, 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 sal Mamãe, sou gay Mamãe, sou gay Me arretei, me revelei, mamãe sou gay, gay, gay Me arretei, me revelei, mamãe sou gay, gay, gay Menina, olha só que chegou As bicha do brega Ai pai, continua Eu cheguei muito pintosa Não desci do salto Lida e maquiada, hoje eu saí do armário Pura purpurina, uma bicha me tornei Ah, hoje eu me revelei Mamãe, sou gay Mamãe, sou gay Me arretei, me revelei, mamãe sou gay, gay, gay Me arretei, me revelei, mamãe sou gay, gay, gay Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Mamãe, sou gay Mamãe, sou gay Me arretei, me revelei, mamãe sou gay, gay, gay Me arretei, me revelei, mamãe sou gay, gay, gay Ah, hoje eu vi Abre o beat que produziu.